Olá pessoal, na aula de hoje nós analisaremos os grupos do reino animal, as subdivisões do reino animal, sem nos preocuparmos com detalhes, apenas uma análise comparativa em relação ao sistema digestório desses grupos, ok? Bom, primeiro o que é a digestão? Digestão é um processo em que os seres vivos utilizam-se de enzimas específicas hidrolíticas para quebrar moléculas de alimento, moléculas maiores em componentes bem menores. Por serem mais simples, podem ser absorvidos pelos seres vivos, pelo sistema digestório. Nós vamos analisar aqui os grupos animais na sequência evolutiva e apenas as principais diferenças entre o sistema digestório de um e de outro. Não vamos estudar os sistemas digestórios. Vamos analisar apenas as principais diferenças. Dando início ao processo pelo primeiro grupo animal, que é o filo porífera. Este filo é das esponjas do mar, animais que não possuem órgãos internos, não possuem movimentos próprios, são formados apenas por duas camadas de células, uma camada interna e uma camada externa, envolvendo uma cavidade, a esponja ocele. Então, o seguinte, esponjas do mar são encontradas da linha de maré baixa até 5 mil metros de profundidade. Bom, as esponjas apresentam uma abertura no ápice aqui, chamada ósculo. Por serem animais porosos, a água entra pelos poros, passa pela esponja ocele e sai pelo ósculo. E esta água vem trazendo nutrientes, oxigênio da respiração, leva as excretas das células e faz todas as trocas independentes com cada célula do corpo. Então, o primeiro lugar é que, em relação ao sistema digestório, não há sistema digestório nos poríferos. Ponto final, sem muita discussão. A cavidade aqui não funciona como uma cavidade gástrica, é apenas um ambiente de circulação de água. Primeiro grupo, então, detalhe, não existe sistema digestório. Chegamos ao segundo grupo do reino animal, filoquinidária, antigamente denominado selenterados. As águas vivas, medusas, pólipos, anêmonas, hidras, portanto, são exemplos. Está aqui uma hidra no esquema. A hidra já apresenta a boca e cavidade gastrovascular. O alimento que entra pela boca, uma vez capturado pelos tentáculos, é digerido dentro da cavidade gastrovascular. Estas células da parede interna chegam a produzir enzimas hidrolíticas, que digerem o alimento. O resíduo final é expelido através da boca mesmo. Então, não tem um orifício de saída como anos. Portanto, este sistema digestório é o mais simples possível, considerado um sistema incompleto. Apresenta a boca, cavidade digestiva, sistema digestório incompleto, a digestão é fora das células, dentro da cavidade e no interior das células também. Comparando o porífero anterior com esse quinidário, o porífero nem tinha sistema digestório. Os quinidários apresentam um sistema digestório incompleto, ok? Não possuem anos. Terceiro grupo é o grupo dos plateumintos. Platiel, elmintos, são vermes achatados, como as tênias, as planárias. No esquema aqui do vídeo, você tem uma planária. Sistema digestório também incompleto. Ele tem boca, a boca está aqui, esse orifício que se abre no corpo. Uma faringe projetada para fora. O alimento entra pela faringe, vai para dentro do corpo. Aqui tem um sistema fechado de tubos, como se fosse um intestino que acaba não tendo saída, não apresenta anos. Continua este grupo animal, então, apresentando sistema digestório incompleto. Gente, poríferos não têm sistema digestório. Quinidários e plateumintos possuem sistema incompleto. Isso é importante. Porém, do quarto grupo em diante, o filo nemateuminto, o sistema digestório já se apresenta completo. O que significa isso? O tubo digestório vai da boca ao ânus, passando pelos órgãos típicos de um sistema digestório. Então, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, reto, ânus. Ou seja, o tubo digestório é completo. Vai da boca ao ânus com os órgãos típicos de um sistema digestório. Comparando aos moluscos, o filo molusca, que inclui animais de corpo mole, lesmas, ostras, náutilos, lambretas, polvos e outros. Muitos desses grupos animais apresentam um sistema digestório, bom, completo, da boca ao ânus. Porém, a diferença está aqui, nesta estrutura que é uma língua raspadora, denominada rádula. A rádula é utilizada para raspar superfícies de rochas e alimentos em geral, para que o animal capture sua alimentação. Portanto, está aqui, fileiras transversais de dentes quitinosos para raspar o alimento. Só as lambretas e ostras, os bivalvas, não apresentam esta língua. Portanto, a digestão é externa às células e também no interior das células, extra e intracelular, então. Mais um grupo animal. Diferença, presença de rádula. O filoanelida, anelideus, são animais cilíndricos, vermes cilíndricos, mais evoluídos do que o plateuminto, do que o neumateuminto. Porém, são animais que apresentam o corpo todo segmentado, em anéis. Sistema digestório completo, da boca ao ânus, também, né? A diferença maior para os vermes anteriores está aqui, ó. O estômago dividido em papo e moela. O papo armazena o alimento e a moela tritura. Já uma especialização do estômago. Presença de século intestinal. Aumento de superfície de absorção. Divide o intestino em duas regiões funcionais. A região anterior e a região posterior. Portanto, a região anterior do intestino serve para digerir os alimentos. A região posterior serve para absorver. Já é uma diferenciação. Comparando aos artrópodos, insetos, aranhas, escorpiões, centopeias, lacraias e outros, o sistema digestório também completo, de boca, se estendendo da boca até o ânus. Agora, este grupo animal já apresenta glândulas salivares, que ajuda bastante na mastigação, na deglutição e na digestão de alguns componentes, como o amido. Portanto, glândulas salivares. Farinha, esôfago, papo, moela, estômago químico. Repare que o inseto já apresenta um estômago dividido em três. O papo que armazena, a moela que tritura e o estômago químico que produz sucos digestivos. Continuando com o intestino reto e ânus, portanto, evolução dos grupos invertebrados. O último filo dos invertebrados é o filo dos equinodermas. Equinoderma significa animais com pele cheias de espinhos, as estrelas do mar, o ouriço ou pinaúna, o pepino do mar, a serpente do mar e outros grupos. Portanto, o sistema digestório completo. Repare que a boca fica na porção inferior do animal, onde encontramos a lanterna de Aristóteles. Está aqui, a boca do animal com cinco dentinhos córneos que bicam o alimento. Na verdade, essa estrutura é denominada lanterna de Aristóteles. Também apresenta estômago, intestino, reto, ânus, na porção superior, sistema digestório completo, da boca ao ânus. Exceto este grupo de equinodermas, o fiuroides, que não vamos discutir agora. Isso será estudado com detalhe em zoologia. Primeiro grupo dos vertebrados, peixes. Na verdade, os vertebrados são classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, vamos dar uma pincelada nas principais diferenças no sistema digestório desses grupos. Os peixes, especialmente os peixes, podem ser divididos em dois grupos. Os peixes cartilaginosos, denominados de classe condrichte, e os peixes ósseos, a classe osterichte. Portanto, analisando os condrichtes, tubarões, arraias e quimeras não estão aqui. Mas nós temos um sistema digestório completo. Como o intestino do tubarão é curto, em linha reta, na verdade existe uma válvula espiral. É isso que deve ser registrado como principal diferença. Uma válvula espiral no interior do intestino, que faz o alimento circular mais lentamente, poder ser digerido e absorvido com maior eficiência. Já que o tubo é curto. Portanto, maior área de absorção por causa da válvula espiral. Os peixes cartilaginosos apresentam no final do tubo digestório, não o ânus, mas a cloaca, que é uma cavidade que é comum ao aparelho digestório, ao aparelho urinário e ao aparelho reprodutor. Comparando este grupo animal com os peixes ósseos, denominado de classe osterichte, além de várias diferenças, nós temos um intestino sem válvula espiral. Portanto, o intestino típico, completo, da boca ao ânus. Amfíbios, sapos, rãs, gias, pererecas e salamandras, sicílias também, apresentam um sistema digestório típico também da boca ao ânus. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, intestino grosso. Aqui a bexiga urinária, que é do aparelho urinário, conectado com cloaca no final. Portanto, nenhuma grande diferença. Repare que o animal já mostra fígado, pâncreas, vesícula biliar, estruturas bem parecidas com o sistema humano. Somente as sicílias têm o intestino com dobras e não diferenciado em delgado e grosso. Rãs e sapos já apresentam essa diferenciação. Porém, sistema digestório típico da boca ao ânus. Os répteis, cobras, tartarugas, lagartos, jacarés, crocodilos, apresentam também um sistema digestório típico, já com seco ou divertículo secal desenvolvido. O ponto de união entre o intestino delgado e o intestino grosso já é verificado, a região secal. Terminando também, cloaca. Repare que peixe, anfíbio, réptil, até ave, apresenta cloaca. Mamíferos, somente o ornitorrinco e a equidna, que são animais primitivos do grupo dos mamíferos. Mas analisaremos num outro momento. Répteis, sistema digestório completo. As aves têm um sistema digestório completo também, como o esquema mostra. Na boca, os dentes foram adaptados a bico. Portanto, a mastigação não existe. O animal engole seu alimento praticamente inteiro. O alimento é acumulado no estômago, que é dividido em três. O papo, de armazenamento. O estômago químico, que produz suco gástrico. E a moela, que ajuda a triturar e misturar tudo isso, junto com pequenas pedrinhas, que funcionam na trituração do alimento. Portanto, você tem aqui a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, como os outros grupos animais. A diferença principal está no estômago. Dividido em papo, proventrículo, estômago químico e moela. Chegamos aos mamíferos. E antes de falar de mamíferos monogástricos, como nós, estão aqui os ruminantes. Bovinos, ovelhas, cabras, veados, antílopes. Portanto, um estômago bem desenvolvido, apresentando quatro câmaras. Rumem, retículo, omaso e abomaso. Para a gente falar melhor deste estômago, vou ampliar a estrutura. Está aqui o estômago de um ruminante. O alimento mastigado na boca, são animais herbívoros. O alimento mastigado na boca, deglutido, vem pelo esôfago e entra nessa cavidade maior, que é o rumem. O rumem é uma espécie de tanque de armazenamento e de fermentação. A maior parte da energia que esse animal obtém para a sua sobrevivência, vem da fermentação, desculpe, do alimento aqui, dos carboidratos aqui no rumem. Porém, o alimento, quando chega no rumem e sofre fermentação, retorna à boca para remastigação. Portanto, o ruminante tem essa característica. Aquele momento que o boi baba muito, por conta do retorno do alimento do estômago para a boca. Para quebrar as fibras de celulose, reengolido, retorna ao estômago e agora passa pelo retículo. No retículo existe exatamente uma colônia de bactérias que digerem celulose. Essas bactérias apresentam a enzima celulase, que degradam celulose, liberando glicose para o boi, para elas próprias e para o boi. Uma vez que o alimento passa pelo retículo e a celulose é digerida, continua o seu trajeto e entra no homázo. O homázo tem uma leve função de digestão, porém absorve um pouco da água, absorve alguns componentes. E este alimento passa em direção ao abomasum, que é o verdadeiro estômago químico, que produz mesmo suco gástrico. Rico em ácido clorídrico, em enzimas. E este material digestivo entra pelo intestino e vai ser absorvido no intestino delgado. Então, repare, quatro câmaras. O homem armazena o alimento e fermenta esse alimento, retornando à boca. O alimento volta para o retículo, onde a celulose é digerida por bactérias, numa relação mutualística com o boi. Passando para o homázo, a digestão continua, porém absorção de alguns componentes. E passando para o abomaso, o verdadeiro estômago químico, realmente a digestão se completa, até chegar ao intestino, onde os nutrientes são absorvidos pelo animal. Isto só acontece nos ruminantes. Repare só, além dessa ação digestiva no ruminante, estes animais ainda liberam metano e CO2. O metano tem uma participação no efeito estufa na nossa atmosfera. Utilizando amônia e ureia juntamente com ácidos orgânicos, os ruminantes ainda produzem proteínas. Sintetizam também a vitamina K e o complexo B, na verdade os micro-organismos no estômago e intestino dos ruminantes. Não ruminantes como nós, somos animais monogástricos. Animal que possui estômago com um único compartimento, que realiza todas aquelas funções. Menos digestão de celulose, no nosso caso. O alimento é deglutido, digerido, portanto passando por um único estômago. Fechando esse item da aula de hoje, existem animais que realizam a coprofagia, ingerem fezes. Na verdade, roedores, lagomorfos, mussaranhos, marsupiais, primatas e prossímios. Com que benefício estes animais fazem esse processo? Em primeiro lugar, alguns roedores obtêm a vitamina K e biotina através da ingestão de fezes, já que não foi possível absorver toda a porção enquanto esse alimento estava no intestino. Coelhos, por exemplo, retém proteína e nitrogênio ingerindo as próprias fezes, porque as fezes ainda contêm um alto índice de nutrientes. Portanto, para nós soa de forma estranha ingerir as próprias fezes ou até de outros animais. Mas muitas espécies fazem isso para repor alguns componentes que foram liberados para o meio externo que são necessários ao organismo. Um abraço, estude sempre, num outro momento analisaremos o sistema digestório humano.